Estamos recebendo também o professor Leandro Martins, ele que veio de Manaus prestigiar aqui um super lançamento da SDI. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Doutor, o senhor comentou que o senhor usa bastante produtos da linha Aura, da SDI. Quais são eles, que nós temos algumas opções e como é o dia a dia no atendimento com esse produto em seu consultório? Sim, eu uso muito a Aura, a resina composta Aura e a Aura Bulk Fill, né? Então, o que eu gosto muito dela é que ela usa um sistema de cores diferenciado que facilita muito a nossa aplicação clínica. Então, ela trabalha com uma dentina cromada e um esmalte só de valor. Então, a gente consegue dar a cor pela dentina e mudar o valor pelo esmalte. Então, isso facilita muito o trabalho, diferente das outras resinas. Muito bem. Doutor, algum caso clínico que o senhor agora se lembra e possa contar pra gente em relação ao resultado satisfatório do consultório? Sim, eu tive um caso recente de seis dentes, né? De canino a canino. E o paciente tinha diastemas e reclamava muito, ficava muito satisfeito com o sorriso infantil dele. E aí, fizemos lá na clínica resina de canino a canino, facetas de resina composta de canino a canino. E o paciente ficou maravilhado e o acabamento e o polimento que essa resina proporciona também é excelente. Muito bem. Então, mais uma vez aí, satisfação do dentista, do professor e satisfação também no paciente, né? Saiu feliz com um sorriso novo. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado.